Música Fala aí croninhos de volta e nesse vídeo pessoal eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo bem maneirinho de Minecraft E seguinte croninhos e croninhas no vídeo de hoje eu desafio vocês a conseguirem clicar no gostei E se inscreverem no meu canal galera isso tudo antes que eu consiga chegar até ali ó Até nesse bloco de vidro aqui galera então antes de eu chegar nesse bloquinho que tá bem aqui Eita peraí coloca de volta aí Antes de eu chegar nesse bloco aqui galera você tem que conseguir clicar no gostei e se inscrever beleza Então vamos lá no já 3, 2, 1 e já Deixa o gostei e se inscreve antes que eu chegue ali que eu chegando e foi Boa galera eu espero que vocês tenham conseguido Ok galera hoje eu vou jogar um mapa aqui feito pelo Samwreck E ele é um mapa muito very crazy galera e basicamente ele é um dropper mano Então vamos começar aqui nível 1 Eita cavral Tá nível 1 nível da natureza Eita Tá Ah Meu Deus Eu vou c... Eu acho que eu morri Ah galera esse mapa é muito legal mano se liga ó A gente tem basicamente galera que conseguir não morrer né então tipo tem que... Ah é muito difícil esse negócio pessoal peraí ó Quebrou aqui tá Ah peraí ó Quebrei Ah seja o que Deus quiser vou vencer Tem uma água aqui cai na água cai na água Ah eu tenho que cair na água ali galera mano vai ser impossível por esse negócio Mas agora eu já descobriu onde que é É aqui que eu tenho que ir Vai 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 Ai Caraca mano É muito difícil pessoal Meu Deus do céu Ó Vai eu vou cair aqui Vou cair aqui Aí eu venho pra cá né Eu venho pra... Ah Eu tô ficando estressado Eu tô começando a perder a paciência nesse mapa aqui galera Já tô perdendo a paciência com o mapa já velho Já tô... Ah Meu Deus do céu Ah Vou cair Ah Meu Deus Consegui tá galera Agora que eu cheguei até aqui embaixo Eu preciso é encontrar um botão mano Tipo eu consegui encontrar um botão galera Pra eu conseguir passar Pro próximo nível Nossa velho Mas aonde vai tá esse botão Eu não faço a menor ideia tá Tem umas dicas aqui galera Que a gente pode ver ó Ah Eita peraí Coloca aqui Ah Tá A dica é que o botão tá dentro da casa galera Tá Em algum lugar aqui dentro Opa Tá Em algum lugar aqui dentro vai ter um botão que a gente tem que apertar Pra conseguir galera passar de nível Mano Além de cair Além de eu me matar Várias vezes Além de eu cair De uma altura gigantesca Eu tenho que conseguir encontrar um botão aqui dentro da casa ainda Pra conseguir passar Meu Deus do céu Tá Onde será que tá esse botão aqui Que eu não vou descobrir nunca esse botão Tá Tá dentro da casa Mas a casa é gigante Ai meu Deus do céu Tá bom galera Vamos lá Vamos subir até aqui no último andar da casa E aqui Opa 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 Achei É isso aqui Ah Eu sou muito bom galera Tá bom Passei do nível 1 Agora vamos para o nível 2 Que é o nível do natal Tá Nível 2 é natal galera Caraca Natal Mano Caraca Não é possível Já comecei morrendo mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu galera Tá Vamos descer aqui Tomara que eu não morro Tomara que eu não morro Tô passando Tô passando Tô passando Aonde que eu tenho que cair Cadê a água mano Cadê a água Que era pra estar aqui Que até agora eu não achei Droga Eu não tô conseguindo enxergar a água Você já tá conseguindo enxergar a água Olha aí galera Eu já morri 13 vezes mano Tá Vai 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 É Tá complicado Eu vou tentar achar a água Pera aí ó Quebrei aqui Eu não tô enxergando água nenhuma aqui Nesse mapa galera Eu vou tentar descer pra cá então ó Aqui assim Beleza Mano Não tem água nesse lugar aqui Não é possível Ok Vamos lá Vamos descer Tá Tá complicado demais Galera Eu não vou negar que está difícil mano Está bem difícil Mas eu vou Ah Não consigo nunca Meu Deus O que está acontecendo comigo Eu Nossa Tem muito Tem Cara Tem muito bloco de neve aqui Atrapalha muito Ah Meu Deus Nossa Nossa Tá aqui Tá aqui Eu tô desacreditado Meu Deus Galera O que que eu fiz Tá Vamos lá Nível 2 Dica Ai caraca Peraí Dica Do nível 2 É Tá Siga as lanternas Tá Mas que lanterna Que é pra seguir mano Siga as lanternas Tá Não tô vendo lanterna Nenhuma aqui Galera Ai meu Deus do céu Tá Deve ter algum lugar Nossa mano Eu tenho que achar um botão Em algum lugar aqui Pessoal Isso aqui Aqui é a lanterna Isso aqui Pra seguir isso aqui Tá Tô seguindo Tá Ela veio pra cá E aí Tá Ah Encontrei O botão Beleza Galera Vamos para o nível 3 Que é o nível Do deserto Vamos para o deserto Agora então Meu Deus do céu Já vou falecer De cara Eita caramba Ferrou Vai 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 Passei Passei Cadê a água Olha lá A água tá ali Tá Pelo menos eu já sei Onde tá a água Galera Menos pior Menos pior agora né Já sei pelo menos Onde a água está Então ó Vem pra cá sim Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Uh Foi quase Foi muito quase Eu vou conseguir Agora vai Agora vai galera Agora vai Passa pra cá Uh 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 Que louco galera Consegui Tá Dica do nível 3 Caraca Esse chat toda hora Vai Tá Ah Bloco de ouro Tá Cadê bloco de ouro Galera Preciso encontrar bloco de ouro Aqui Então no deserto Mano Aqui Bloco de ouro Tá ali dentro Já vi Como é que eu chego lá Eita Vou ficar Eita caramba Ah Ah Dá pra quebrar aqui Beleza Tá Vamos ver galera Bloco de ouro É aqui dentro Então ó Como é que eu entro Nesse negócio aqui Vai pra cá Beleza Opa Bloco de ouro Tá Então bloco de ouro Tá aqui Estão aqui os blocos Eu preciso achar um botão Deve estar aqui em algum lugar Galera Tá Onde será que vai estar Esse botão Ó Mas tem bloco de ouro ali também Caraca Mas tudo aqui é de ouro Meu Deus do céu Tá Se eu fosse um botão Onde eu me esconderia Eu não sei onde eu me esconderia não Galera Ai meu Deus Ferrou muito Opa Pera aí Não Achei que ia estar aqui Mas não tá É Tá pessoal Onde será que tá Esse bendito botão Tudo bem Eu não faço a menor ideia De onde pode ter Esse botão aqui Tá Ouro Tá Bloco de ouro Tá Beleza Ouro Aqui Bom Eu acho que não tá aqui Galera Esse é o problema Eu acho que não tá aqui dentro Eu acho que foi só uma pegadinha Para me enganar Hum Tá Então vamos procurar mais coisas de ouro Que tem nesse mapa Deixa eu ver Caraca O mapa é gigantesco Pessoal Meu Deus do céu Tudo bem Vamos ver Ah Pra cá também Ih Xiii Tem um monte de bloco de ouro aqui também Tá Bom Botão Onde está o botão Onde está o botão Aqui não tá Aqui não tá Será que tá aqui Não Aqui não tá Será que tá aqui em cima Aqui no chão Não E aqui em cima Não Ele não vai dar também E aqui Será que tá Droga Também não tá aqui né Deixa eu ver Não Não tá aqui Caraca Opa Ah Acho que eu já vi Ha 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 Consegui Encontrar O botão Ha ha Boa galera Vamos para o nível 4 Nossa nível 4 é o nível do banheiro Meu Deus do céu Xiii Eita Tem uma pia ali Nossa vários armários Tá onde eu tenho que me jogar aqui Vai eu não sei Vamos jogar Eeeee Aaaaa Eita Tem uma banheira gigantesca ali Mas tem um vaso também Acho que é pra mim jogar no vaso Ó A deus O vaso com cocô Meu Deus Eu caí no cocô Meu Deus galera Eu morri Causa da morte Eu caí no cocô e morri Mano Essa é a causa da minha morte Que causa de morte mais Maravilhosa do mundo Tá mas agora vai Agora vai Tô assistindo Agora vai 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 Ah não vai Eu caí de novo no cocôzão gigante Galera Meu Deus que coisa nojenta Ai errei Ai droga Eu errei Eu errei E se eu caí E se eu caí ali na Tem como cair na pia Será mano Acho que não tem como cair na pia Galera Vou pular aqui no vaso mesmo Agora é uma questão de honra Eu tenho que conseguir desviar Eu só queria Eu só queria cair no vaso Eu só queria isso Era só isso que eu peço Só isso que eu peço Pulei Agora vai Agora vai Agora tá indo galera Vai 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 Ah foi quase mano Meu Deus do céu Tá Vamos lá Deixa eu ver Cadê o vaso com o cocô gigante Lá Lá está o vaso com o cocô gigante Vai vai Tum Uhul 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 Ai meu Deus de novo Eu só Mano eu só Eu só consigo cair no cocô mano Mas eu nunca sobrevivo Droga Tá eu acho que eu vou cair pra cá Tem como cair aqui na banheira gigante Cadê Ah Banheira gigante Ah Ah não mano É uma banheira gigante falsa galera É uma pegadinha Tem um monte de bloco em cima dela Não dá pra eu cair na banheira gigante Tá bom Vou ter que cair no cocô mesmo mano Mas como eu vou fazer isso eu não sei Pera 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 Ah não mano Ah Tô ficando nervoso galera Vai 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 Ah Meu Deus eu nunca vou conseguir cair em cima desse negócio direito Pera aí Vamos lá galera Agora eu tô sentindo que vai Vem em mim cocô Ah Ah Tá pessoal Eu vou ter que pensar no outro plano Porque esse plano Não tá dando muito certo não Pera aí ó Pulei Tá agora vai 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 Uou Consegui Eu consegui pular no vaso gigante cheio de cocô Creda vou sair daqui que eu tô com nojo já Já é Nós tantas vezes que eu já caí direto de cara nesse cocô que eu tô até Com nojo galera Beleza Vem pra cá Pup Ah Beleza e agora Vamos lá A dica Ah tá na lixeira galera Lixeira Tá O botão está na lixeira Só que Como que eu vou subir nessa lixeira Ah não Tá de sacanagem que eu não vou conseguir subir na lixeira mais agora que eu já caí aqui embaixo Ah Tem uma escada aqui Ainda bem Tá galera O botão então tá dentro da lixeira mano Tudo bem Vamos ver Xiii Cadê o botão Mano Eu não tô conseguindo enxergar esse Pera aí O botão deve Ah Encontrei o botão Ele tá bem aqui E tchacavral Ih Beleza galera Bom Próximo nível é o nível de arco-íris Porém Croninhas e croninhas Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Eu achei muito divertido esse mapa E vocês Vocês acharam esse mapa divertido também galera Se vocês quiserem que eu continue esse mapa Deixa o gostei Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E tchau Croninhas e croninhas Sabia que agora você já pode ter O bonequinho do Cronos na sua casa Isso mesmo galera Você já pode comprar esse bonequinho E pra comprar é muito simples É só você entrar no primeiro site Que tá aqui embaixo do vídeo Entra lá e compra E garante o seu bonequinho do Cronos E até o próximo vídeo Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON